Olá, categoria petroleira, você participante da Petros, do plano Petros 1 ou do plano Petros 2, tem um compromisso nessa segunda-feira. Grande mobilização, mobilização organizada por todas as entidades que representam os participantes, na frente da sede da Petros. Ao longo de todo o processo de equacionamento, equacionamento esse, que ele colocou na conta do trabalhador até a responsabilidade da patrocinadora, um equacionamento absurdo que tirou o direito do trabalhador ter uma aposentadoria digna, vai ter agora a oportunidade, nessa segunda-feira, de fazer valer o seu direito. E você, participante do plano Petros 2, que agora, com a edição, a publicação da Resolução 25, que ataca frontalmente os planos de presidência complementar, também vai perder direito. Ao longo de todo esse processo, as instituições, a FNP, montou um fórum para que todas as organizações e instituições estivessem juntos debatendo a melhor forma de a gente se contrapor a esse PED que foi imposto ao petroleiro. E fizemos um plano alternativo, em consenso, todas as instituições, que entendemos que a melhor forma de defender o nosso direito é garantir a Petros e não deixar ela acabar, que é isso que a patrocinadora e o governo estão querendo fazer. Muito claro o interesse do capital privado em abocanhar esse fundo de pensões e obter as suas lucratividades. Depois da gente termos protocolado essa alternativa, e a Petrobras, em mesa, durante as reuniões do GT, ter se comprometido a ofertar junto a esse plano, junto a um plano Petro 3 maligno, plano CD, que tira a responsabilidade da patrocinadora, tivemos mais um golpe. No começo da semana, soubemos que a Petrobras tinha solicitado a Petros a aprovação no seu conselho deliberativo. E a Petros, assim como um cachorrinho, em vez de defender os interesses dos participantes, já atendeu ao interesse do patrão. Na próxima segunda-feira, a Petros vai ter uma reunião extraordinária do CD e vai querer aprovar esse plano Petros 3, sem nem discutir a alternativa criada pelos trabalhadores. Esse PED, esse plano de equacionamento de déficit, que a Petros impôs a seus participantes, em nenhum momento passou por nenhuma reunião de discussão, nenhuma plenária para saber a opinião dos participantes, nem muito menos das suas representações. Você que, ao longo do tempo, achou que as suas representações não estavam preocupadas, agora elas estão chamando você para estar junto, na linha de frente, fazendo valer nosso direito. Nós vamos lá conclamar que a patrocinadora pague sua dívida com a Petros, que a patrocinadora trate o participante com dignidade, e que a Petros, os seus administradores, seus diretores e os seus conselheiros, indicados pela patrocinadora, respeitem o participante. Então, todas as instituições juntam, chamando você, participantes, para fazer valer o seu direito. Conto com a sua presença. Aplausos Aplausos Aplausos